Poderia ter sido um amor, mas ele não a notou. Poderia ter sido espalhafatosa, escandalosa dele ter roubado a atenção, mas ela não foi. Ao contrário, passou tão despercebida que dela ele sequer se apiedou. Uma história de amor que o tempo não registrou. Nem foto, nem bilhete, nem imagem gravada na retina. Ele, dela, nada reteve. Ela, dele, só a esperança que ficou a esperar. Desde a primeira troca de olhares, ela se encantou com o sorriso dele, farol, a reluzir, a espargir suas luzes longínquas. Fernando estava distante e perto, ao mesmo tempo longe e colado na pele. Por vezes, era um sonho inatingível. Outras horas, em pesadilos, carregados de hostilidade. Pensou em abrir o coração, em falar o quanto era amor. Por fim, destravou. A boca abriu, ensaiou uma voz e voltou a fechar, incluindo os olhos. Alguns tiraram-na de suas vidas. Outros milhares quiseram criticá-la. Uns mil não se incomodavam com o que quer que ela fizesse. E o Fernando foi um amor que ficou em segundo plano. Para ela, ele nunca fez planos. Pobre mulher infeliz, entretanto, sabia ser dona de seus próprios receios e não os tomaria de outros. Nem do Fernando. Nem do Fernando. Nem do Fernando. Nem do Fernando. Obrigado.